Como é que você escreveu a canção? Digamos, vamos voltar àquela coisa da canção, por exemplo. Eu, quando escrevo uma canção, a parte melodicamente é muito importante, mas eu tenho uma certa mania de fazer uma harmonia meio contrapontística. Que é resultado do fato de eu ter ido para a escola de música. Então, eu fui inserindo aquelas coisas nas minhas canções. Então, digamos, se eu for tocar uma melodia como essa, que é uma melodia que eu escrevi há muitos anos, e que tem muita gente que toca... Eu vou inserir, por exemplo, com harmonia. Ok? Agora eu posso tocar isso. Então, você vai fazendo aquela segunda layer ali, e o troço vai ficando mais redondo, vai ficando mais interessante. Mas não tira o foco daquela coisa que é a linha melódica. Então, as coisas mais ou menos que eu faço, todas assim. Você pode ver que tem uma preocupação com a coisa da melodia, e o que vai acontecer de harmonia por trás, não importa o esforço que você vai ter que fazer, mas você tem que tocar aquela harmonia ali. Então, tem acordes que ficam meio desconfortáveis, mas é o que você quer fazer. E aqui o que está regiando... Está aqui no primeiro plano. Exatamente. É uma posição que carrega, né? Aí isso volta. Você domina a quarta corda. Exatamente. Você volta para a quarta corda, aí você começa a usar variações, como se fosse te orquestrando no instrumento. Essa coisa... Quer dizer, o violão, de uma certa forma, carrega em si essas possibilidades. Você pode fazer tantos sons diferentes, times diferentes. Tem essa coisa de ser um instrumento meio orquestral. Você pode... Tem muitas possibilidades na habilidade, embora seja limitadíssimo. A briga constante com o violão é essa, que é um instrumento que não pode fazer o que o piano faz. Mas tem uma beleza que é muito particular, realmente muito particular. E que faz a cabeça de muita gente.